Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só, hoje eu tenho aqui pra vocês um novo kit do Playmobil que acabou de lançar. É um kit de inverno, lançou agora no final de novembro, que é inverno na Europa. E olha só, é Family Fun, o número dele é o 9283. E aqui tem um castelinho de neve, alguns esportes, coisas pra brincar de esporte na neve, que é um esqui, tipo um sandboard, só que é snowboard de neve, né? Tem as bolinhas também pra jogar, brincar de guerrinha de neve. Olha que legal, e tem as três criancinhas com roupas bem de neve, gorros e óculos e tudo mais. Tem também esse trenó, bem legal. Vou montar hoje pra vocês então, é pra crianças de 4 a 10 anos. E vocês escrevam pra mim nos comentários se vocês gostam mais do inverno, se vocês gostam mais do verão. O que vocês preferem. No verão também dá pra construir castelinho, mas olha só, o da neve ficou bem legal esse castelinho de neve aqui também, né? Dá pra construir boneco de neve, também deve ser bem divertido. E é muito bonitinho esse kit, né? Achei bem legal. Vamos ver então aqui atrás o que que vem. Dá pra ter uma ideia mais ou menos. Bem o que tá aqui na frente também, eu vou abrir então a caixa, tirar tudo e vamos montar juntos pra ver como é esse kit. Ah, olha só, o castelinho de neve já veio completo. Não precisa montar, a gente precisa colocar só os acessórios. Aqui tem um pequeno manual de como montar. Aqui nesse saco tem uns personagens. Deixa eu colocar assim pra vocês conseguirem ver. Aqui os personagens. Olha, uma menininha parece ser oriental, olha, tem um olhinho pequenininho, cabelinho preto, tá de vermelho e amarelo. Aqui tem um outro garotinho, de cabelo loiro, olho castanho. E tá com uma roupa de inverno também, com a mãozinha azul pra indicar que é uma luva. E vem com óculos também pra proteger da neve. Porque é bem clara a neve, né? Machuca a vista também. E aqui estão os acessórios, olha. Pro esqui tem aqui também os capacetes. Tudo pra gente montar. Deixa eu colocar então aqui essa boinazinha. É um corrinho, eu acho, de frio. E aqui tem mais um personagem e mais umas as bolinhas de neve. E alguns outros acessórios. Aqui tem uma mocinha, do cabelinho castanho, com uma roupinha com bichinho. E aqui eu achei muito legal, olha. É uma bolinha de neve pra fazer guerrinha de neve. Muito legal, né? Vem pra brincar mesmo no frio. Vem duas, então deixa eu ver. Será que vem mais? Eu acho que vem mais, gente. É, vem mais aqui. Deixa eu ver. Tem esse carrinho aqui, que é tipo um trenozinho de neve pra puxar, pra descer, escorregar na neve. Aqui, muito bem. Ai, minha mão é tão grande que é difícil prender aqui e fazer um nozinho. Ok, depois eu tento, mas é só dar um nozinho ali. A minha mão é muito grande. Aqui, deixa eu soltar os skis. Pra deslizando na neve, deixa eu colocar aqui os acessórios. Olha, muito legal, né? Bonitinho. E aqui eu acho que ela tem que usar um capacete ou uma coisa assim. É, porque é perigoso se cair, né? Muito bem. Nossa, tem que prender o óculosinho aqui. Prendeu, ó. E aí, protege a vista. E aqui no braço, eles têm tipo uma coisinha pra aquecer mais. Parece uma pulseirinha, sei lá. É um acessóriozinho pro braço. Pra mostrar que tá com um casaco de fio mesmo. Um tá aqui no castelo, a outra que vai jogar a outra bolinha de neve tá aqui. Deixa eu colocar. Ah, é parte da roupa deles, que é pra parecer que é um casaco, ó. Ou pra parecer que é uma luva. Opa. Ó, consegui agora, pessoal. Aí aproveitei e já encaixei o óculos também. Que é um pouquinho difícil de encaixar. E coloquei ela aqui nesse skate, que é um skate de neve, um snowboard. Aqui tá o kit completo. Olha que legal, que bonitinho que é. É o kit de inverno. Deixa eu só colocar esse outro acessório aqui do esqui. E aqui são quatro bolinhas de neve pra eles brincarem. Ah, são cinco. Tem uma no menininho. Então tem essa daqui que é no esqui. Esse que tá brincando de guerrinha. Essa que tá andando de snowboard. E o trenó. Muito legal, né? Dá pra se divertir bastante na neve também. Não é só passar frio. E eu achei bem legal, bem fofinho. Então quis logo mostrar pra vocês. Assim que lançou. Demorei um pouco pra fazer o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Achei super legal. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu curtir, o seu joinha, o vídeo. E se inscrevam no canal. Assistam também aos vídeos aqui do lado. E assistam aos outros vídeos do canal. Até o próximo, gente. Tchau!